É difícil manter É difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me louvando em meio acordei Que não são em mim as fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso dar Tua mão Vem me levantar Fazer teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Me preciso da Tua mão Vem me levantar Fazer teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Pai, tá difícil manter o caminho Pai, eu não sei o que te falar Nem sempre é tão fácil acertar Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Me ajuda nesse instante Preciso dar Tua mão Vem me levantar Fazer teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Pai, eu não sei o que te falar Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Vem me restaurar-me Vem me levantar Vem me levantar Fazer teu servo, Senhor Me livrar do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me Vem me restaurar-me